E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho, pessoal! E hoje, mano, vamos matar a saudade do Entity, e todo mundo vai matar a saudade do Entity, é um mapa inverter, tá? Ou seja, é só jogar uma rampa, fazer uma inversão, cair e continuar, não é difícil, mentira, é difícil, mas enfim, vai ser legal, vai ser gostoso É no deserto do Trevor, ih, a galera já saiu a milhão, velho, ai, 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 vou bater em mim, vou bater em mim, sempre bate em mim Ai, ai, outra, nossa, o desviei ali, você viu, deu um olé, olé, pessoal, os servidores do GTA tão bem ruins Mas, na verdade, esses vídeos eu tô gravando na sexta-feira, tá? E porque eu vou viajar, eu vou pro Rio de Janeiro agora, no... na sexta Aliás, eu tô gravando esses vídeos na quinta, porque na sexta eu vou viajar, eu vou no último show do ForFan, no Circo Voador Pra quem não sabe, eu sou muito fã da banda, e aí eu dei uma adiantada nos vídeos, tá? Mas eu vou estar direto aí, colando no Twitter, aparecendo no Instagram e tal, eu vou sempre dar o ar de minha graça, beleza? Ah, é só pra avisar aí também pra galera do GTA, como acabou que o canal, assim, tem uma galera que assiste todos os vídeos, mas... Eita, cuzão! Eita, cuzão! Eita, cuzão! Que difícil, velho! Calmou, pera, posicionei Cadê? Peguei, 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 peguei! Não peguei! Eu não peguei! Eu não peguei, mano! Eu não peguei! Eu vou ficar muito triste agora, que eu não peguei esse cheque, pô! De caralho, eu tava indo muito bem, eu tava em primeiro, velho Eu tava em primeiro, velho, que merda! Que merda! Aqui, ó, tem que mirar aqui, mais ou menos, pegar o embalinho pra cá, né? Calma, 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 calma Ajeita, calma, 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 boa Aí a gente joga por fora, assim, ó Se posiciona, gente, socorro! Alguém me ajuda aqui! Me ajuda aí, velho! Aí, ó, aqui, ó, foi! Ah, aí eu empurrei o cara, ah, mas eu consegui, beleza Ah, eu nem sei o que eu tava falando, perdi completamente o raciocínio, velho Que da hora, eu adoro ter esses bagulhos nessas antenas, eu acho muito louco Mas ainda não é isso o inverter, não, tá? Isso aí é só antena É uma parte desnecessária do mapa, aí Só apenas se divertir um pouco, o inverter tá vindo, velho E o inverter é cabuláuzer, velho, é cabuláuzer Se liga, só se liga no nível do bagulho, velho Ó, a galera já tá ali fazendo, aliás, teve gente que já fez, né? Eu fui pra nono lugar agora Puta, vai dar uma merda tão grande isso aqui, sério Ó, e aí o segredo aqui é só você se jogar no container vermelho Ah! Caralho, velho, eu fiz o bagulho direitinho, não foi, mano Que cuzonice do caralho Eu me joguei direitinho no container, mano Olha que triste, olha que triste, jovens Que triste, estou bem triste Eu tô bem triste Agora foi direitinho Meu Deus, o carro foi torto Que agonia, velho Caralho, eu tô com raiva Eu tô com bastante raiva Por que eu não tô conseguindo fazer esse negócio? São duas voltas Caralho, a chance de quanto mais voltas eu coloco Mais chance de eu tomar inicio nessas coisas, né? Aí, ó Foi, beleza Posicionou Agora foi, caralho Cê é louco, cuzão Fiquei preso no bagulho, velho Olha, eu preciso ultrapassar aí umas três pessoas Tem 15 segundos na minha frente Tem chance da galera travar no inverter O brother que tá em primeiro Tá um minuto na minha frente Tem dois minutos de mapa O cara tá um minuto na minha frente Da hora, né? Eu levei o dobro do tempo que ele pra fazer a mesma coisa Não, detalhe Eu estava em primeiro, né? Eu estava em primeiro na hora que eu cheguei na antena E agora está este desastrinho aqui Nada glamuroso, né? Gente, tá um caos, né? Tá um caos Eu acho que eu fiz essa curva aqui errado de novo Sem caô Sem caô Acontece nas melhores famílias Caralho, a galera é milhão aqui, velho E agora a gente precisa de novo fazer a parada da antena Que não é difícil, velho Não é difícil só me concentrar O primeiro salto é um pouco complicado Porque não tem muito lugar pra cair ali dentro da antena Mas depois disso, velho É suave na nave É de boa na lagoa É tranquilo como um esquilo Ou como um grilo Ou não sei o que você fala aí na sua região aqui O pessoal fala como esquilo Ou pelo menos falava quando eu era Enfim, não, como um grilo A gente falava como um grilo Quando eu era pivete era o grilo Ah vai, Lucas, cacete Boa, garoto Vamos bem agora, caralho Nossa, você viu que da hora? Eu fiz o bagulho de prima, Alec Tô mitando Estou sambando Quer dizer, não na cara das inimigas Mas enfim, tá Tamo indo bem Agora é só caprichar na bodega do inverter, velho É só caprichar no inverter Inverter Vamos lá, time Vamos lá, time O segredo eu acho que é não ir muito rápido Entendeu? Quando eu fui muito rápido Deu merda E a galera fazendo ali A galera fez Ai Desviei, beleza É agora Vai, vai, vai Pode ir, Lucas Eu não tô fingindo essa pressa toda aí não, filho Fui, entrei Ah First time Lindo, 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 lindo Estou em quinto lugar, senhores Ganhei aí cinco posiçõezinhas Só de fazer o inverter certo E a gente tá empurrando aí Para o grandissíssimo E glorioso final Do Patifoide, gente Ó Essa aqui, essa aqui Tô orgulhosinho Estou voltando A minha forma Eu não tô mais ganhando nenhuma corrida, velho Vocês não estão ligados Estão dando desespero Eu quero ganhar Eu quero ali, ó Carregar o troféu Jovens, é o seguinte Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Iremos dar um salve aí Para o Matheus Que ganhou Para o Gabriel Para o Hermeto Para o Rodrigo Para o Ian Para o Gabrielzinho Para o Caduquira Para o Victor Para o Gustavo Góes Para o Gugamer Para o Lucas Gamer E para o Riquizão Molecada Tamo junto Um abraço do Patop Até a próxima E valeu